Pra cá é que passe perfeito, pra Vintinho, vai cria, tá pedindo o Matheus Pereira, recebeu na granela, matou no peito, limpou, pode fazer, bateu, vai gol! Gol! Cruzeiro, 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 Cruzeiro Alibiriquem, Alibiriquem do craque, do time e do futebol brasileiro, Matheus Pereira aos 38, na jogada do Kaique Perfeito, passe pra Vintinho, vai no fundo, Matheus Pereira na granela, recebeu a noitura no peito, botou no chão, clareou e soltou um balaço pro fundo da rede e saiu para o abraço, é por isso, Matheus Pereira, é por isso que eu assumo a cor da minha devoção, é a cor que habita o meu, o meu coração estrelado, Matheus Pereira, é rede, é rede, é rede, é rede, é emoção a sua estrelada, pela segunda vez aqui em Independência, ô Matheus, ô meu MP10, ô meu craque, vai, 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 vai com o Oliveira, vai na fé, paixão e vela, com vela, que a vela costuma, vai, bonito, Independência, e com os braços erguidos, ele entra pro ar, eu tô maluco, eu tô maluco, essa jogada começando com o Kaique, ele deu essa bola pro Vintinho, no vazio, o cruzamento pro Matheus, ele dentro da grande área, lá do direito, vem o saqueiro Luan Cândido, ficou pra trás, vem o Pedro Henrique, tchau Pedro Henrique, no chão, humilhação, colasso e um tapa seco no canto esquerdo, Matheus Pereira, fantástico Cruzeiro 2 a 0. 23º do Cruzeiro nessa Série A do Brasil, 6º do Matheus Pereira, gelado Matheus Pereira.